Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. Continuando esse trabalho do empregado doméstico, agora nós vamos falar de FGTS, contribuição de INSS e outras contribuições que ficaram agora obrigatórias a partir da lei complementar 150. Eu acho que até um tempo atrás, na verdade assim, até a lei ser sancionada, a gente tinha uma condição que era facultativa, então o empregador não era obrigado a fazer o recolhimento do FGTS, então ele fazia se optasse dentro de um regime normal de recolhimento. E agora com a lei complementar 150 a gente tem também a obrigatoriedade e nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre algumas coisas que estão ligadas ao FGTS e ao INSS. Bom, primeiro de tudo, quem está obrigado, quem vai regulamentar essa situação? Primeiro, a lei complementar ela elencou o seguinte, que ela entrou em vigor a partir da sua publicação, então todas as informações na lei complementar 150 já estão em vigor, porém ela precisa de algumas regulamentações. Uma delas é a questão do FGTS, que a lei fala que o operador do FGTS fica obrigado a regulamentar esse procedimento que vai ser feito especial para o empregado doméstico num período de 120 dias. Então o empregador, ele não está obrigado, mesmo que a lei entrou em vigor, ele não está obrigado a fazer o recolhimento de imediato do FGTS até que o operador do FGTS, a Caixa Econômica, possa fazer essa liberação do sistema. Então a obrigatoriedade do recolhimento do artigo 21, no parágrafo único, ela fala justamente isso, que o empregador, ele só vai estar obrigado quando o operador, que é a Caixa Econômica, liberar o sistema aonde vai ser unificado, que vai ser o simples doméstico, que vai poder fazer o cálculo do FGTS e de outros impostos. Aqui também, na lei, ela elencou uma contribuição de 0,8% para contribuição social, 3,2% para indenização compulsória, compensatória, desculpa, compensatória, barra multa de 40%. Então o que acontece? Quando você é empregado normal de CLT, você tem a multa de 40%. Já o empregado doméstico, ele já vai ter esse recolhimento, o empregador vai ser obrigado a fazer esse recolhimento, de 3,2% todos os meses para o empregado. A gente também tem 8% do FGTS, tem o desconto agora do INSS, que já tinha esse desconto e mantém, que é de 8% a 11%, dependendo do salário do empregado doméstico, que vai ser descontado no salário dele. E tem 8% de INSS patronal. Bom, e como é que fica? Como no empregado normal, ele só pagava essa multa de 40% quando realmente o empregado saía da empresa, ou seja, ou ele pedia, quando ele realmente pedia as contas, ele não tinha direito, mas quando ele era mandado embora, era dispensado por iniciativa do empregador, ele tinha direito a esses 40% de multa. Agora, o empregado doméstico, ele tem esses 3,2%. A novidade que a lei trouxe é o seguinte, há essa devolução, você faz, o empregador vai fazer essa antecipação, porém, há essa devolução de 3,2% da seguinte forma, se o pedido de demissão ocorreu por parte do empregado, quem faz a movimentação desse dinheiro, desses valores que estão, os 3,2% que foi pago mensalmente, é o empregador. Então, esse dinheiro volta para o empregador. Se o empregador, a iniciativa foi do empregador de dispensar o empregado doméstico, esse 3,2% que foi recolhido mensalmente, o que tem acumulado lá, movido para a conta do empregado. Então, a novidade é essa, que essa multa é antecipada mensalmente, e você tem a devolução para ambos os casos, dependendo do tipo de demissão. Então, uma coisa muito importante, para você que ainda tem dúvida, nesse momento, ainda não está obrigado a você fazer o recolhimento do FGTS e nem cumprir essas obrigações até que entre em vigor. Então, a lei foi sancionada em 1º de junho de 2006. Então, nós temos 4 meses ainda de prazo final para a Caixa poder fazer o regulamento, lançar o sistema simples doméstico para que possa fazer todos os recolhimentos em apenas uma guia de forma simplificada. Bom, basicamente, do FGTS e do INSS é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, contato arroba solucionicontável.com.br. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo, se você acha que vai ajudar realmente alguém que você conheça. Se inscrever no nosso canal, que aí se inscrever toda vez que a gente subir um novo vídeo, você também vai ser notificado ou notificada, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus